Salve galera, estamos aqui ao Vivaço, começando Baldur's Gate 3 Não joguei nenhum Baldur's Gate até agora, não joguei Baldur's Gate 1, não joguei Baldur's Gate 2 Mas, como vocês sabem no canal, toda quarta-feira tem RPG, então tamo por dentro com o D&D 5 Sabemos tudo que vai rolar, tudo que vai rolar não, né? Mas sabemos as regras, sabemos, enfim, um pouco do método aqui por trás Porém, nessa gameplay, boa noite Matheus, e aí Sam? Nessa gameplay, quem decide o diálogo é o chat Vocês vão decidir todos os diálogos e o meu personagem vai ser do mal Então assim, tem tudo pra dar errado, se der certo, der errado Então, vamos comigo, vamos começar construindo o nosso personagem Ansioso para decidir os seus passos, valeu, moglão 18 meses, que isso E vamos no Tactician, vamos no modo difícil Essa aqui é pra testar o jogo Essa aqui a gente vai ver até onde o chat vai querer me ferrar Até onde o jogo vai querer me ferrar, a gente vai descobrir aqui Tactician, Tough Campaign, Emphasis, Strategy, Comeback Para Mágica A campanha está extremamente conectada com Underdark Quem não sabe, esses Cthulhu aqui, Cthulhu, eles são Mind Flayers, né E eles dominaram Underdark por muitos anos Underdark é tipo mundo, só que subterrâneo Tem de tudo Dominaram por muito tempo Underdark, né Escravizando o Gitserai, do Ergars, Draus Principalmente os Gitserai, que são esses Grinch aí E aí eles colocam esses bichos aí, que como o nome fala, Mind Flayers Entram lá no cérebro da pessoa E dominam as pessoas Os Gitserai, eventualmente se livraram desse domínio, né E revidaram e os Mind Flayers Hoje, né, como se fosse hoje, né Entre aspas Estão aí mais contidos Mas ainda são extremamente perigosos Se eu não me engano, os Mind Flayers Foram uma criação de um Beholder Que sonhou com eles É uma parada assim também Bora lá Então aqui nossa Sala de Criação de personagem Pre-vi-o O que acontece aqui? Aqui a gente vai criar nosso personagem No jogo No jogo você pode criar A sua Gol Boa, aqui o perigo É O que acontece, tá Você pode criar a sua origem de personagem Ou você pode usar uma origem feita Como eu falei, eu vou jogar essa campanha do UAU Então, nós vamos usar Dark Urge Então, você não se lembra nada A não ser o caminho Pavimentado com sangue É Cara, toda vez que eu Do autotab, ele Muta o jogo Eu fico meio bugado Mas é, basicamente Ele tá falando aqui Você Você escuta Cochichos De crueldades Inimagináveis Você consegue escapar? Será que você quer Escapar? Então é isso que tá Rolando aqui Surdo Com esse jogo Não dou nada Eu continuo surdo Com esse jogo Nossa, obrigado Cochichos não? O que que são whispers, não é? Whisper não, cochichos Surros Cochichos Isso Maneira popular de falar Eu falo português às ruas Boa É Vamos ver aqui a história do personagem O que é isso? 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 Eu não sei nada além disso Eu tenho que resistir a cura escuridora Ainda que ela consiga minha mente Eu tenho que descobrir quem eu era E o que aconteceu comigo Antes que minha mão de espalda Escreva uma tragédia em sangue Muito bem, totalmente do mal Totalmente excelente Vou mudar esse negócio De ele mutar o jogo Bom, vamos criar nosso personagem A voz está meio alta para o jogo Diminui a TV e me escuta pelo coração O jogo está muito alto Não Você é burro, cara Que loucura Você é burro Que coisa absurda Então vamos lá Dark Earth Eu quero fazer um Tifling O que a gente vai ter como Tifling 9 metros Os 30 pés Normais Dark Vision 12 metros Hellish Resistance Resistência a dano de fogo Pirraça Temos Asmodeus Que vai me dar um Produce Flame Mephistoteles Que vai me dar um Mage Hand E o Zariel Que vai me dar um Traumaturge Pede Hand é legal também Mas eu gosto do Vermelhão Então vamos de Asmodeus Mão Gêmeo perdido da Selenar Classe É que tá Eu quero fazer Um Sorlock Vamos começar com Sorcerer Sorcerer até level 3 Depois o Warlock até level 3 Aí Sorcerer até level 5 Tá bom, pode ser Cantrips Blade Ward Light Ray of Frost Acid Splash Mage Hand Shocking Grass Minor Illusion Bone Chill Poison Spray Potential Save Strike Friends Firebolt Faz sentido O que mais galera Vão dando aí O que vocês querem Beleza Blade Ward Faz sentido Opa Tudo bem Cláudia Tô fazendo um Demônio aqui Pra jogar A gente finge A gente finge Não escolho nem os meus É Podemos colocar uma De Quality of Life Aqui Então ó De defesa De ataque De exploração Vamos pra uma De buff Agora ela quer falar Tá ligando aqui Ninguém ouve Socorro Entra no Discord Do Pedu Tô aqui Tô no mudo É Vamos Essa aqui Que dá buff Vai Aí tem uma buff Uma qualidade de life Uma de defesa E um de ataque Tá bom E eu acho que o Sorcerer Pode trocar com a do Upa Também Então tô com É Spells Duas spells Fala Licega Bom dia Bem meu querido Traz aqui do lugar Posso tirar a câmera Dali da frente É Se for pra fingir Eu não brinco mais São pai O Claudio Aí saiu chorando Que isso Cara Aqui vamos pegar Uma forte De dano Cara Sleep Nos primeiros Níveis É bem bom Né Depois É De que me saiu 3D 4 Mais 3 Force Thunderwave Em área Né Isso aqui Em área E um Tem um cura Não tem Né Opa De defesa Beleza Vamos assim Míssel Magic Missile De defesa Essa Canterbury Que me dá De defesa Metade Do dano Não Vamos essa Kid Shield Que aumenta Minha Armor Class Tá bom Aí depois Eu pego Uma de dano Eu já tenho Canterbury De dano É 10 E uma outra Em área Tá bom Bora Canterbury Class É Draconic Dragonlike When you aren't wearing armor Your base armor class Is 13 Bom Esse aqui é muito roubado Né Esse aqui com certeza Vem do Tashas Ou dos Anators Você pode voar Depois de caçar a magia Não é um Loud Magic Não Draconic Bloodline Qual é meu Ancestral Dragão Vermelho Né Que vai me dar Um Burning Hands Background Haunted One Né Que já vem do meu Do meu História Né Algo Do meu passado Me Assombra Minhas habilidades Vou usar um recomendado Ah Esse aqui já é recomendado Nada em força Um pouquinho de destreza Pra me dar armor class Ok de construção Pra me dar HP Que inteligência Wisdom e carisma Que é a minha principal É bom Porque carisma Vai ser usada Pra sorcerer E pra warlock Tá bom Acho que tá ok A única sobração Que sou eu Deixa eu abrir Um chamado Que isso Paciência Boa Bora editar As aparências Agora Body type É Home Home Ou mulher Um cara mais mirradinho Que é um cara Mais brabo Não É um sorriso É o Loki Não é mirradinho E aí Voz Uh Gostei É isso aqui Base Bom Pele Será que era ele Vermelhão Mas roxão O rosa Roxinho Assim Tô gostando Tô gostando Dos roxinhos Acho que Esse aqui Bora Ele é do dragão vermelho Faz mais sentido Ele ser vermelho Não Mas foda-se Ele é do dragão vermelho Mas ele é Diferente Ele é diferente Aconteceu um acidente Com ele Depois que ele foi Atormentado Por essas visões Ele perdeu Até a cor dele Mudou Essa é a história dele Inclusive E aí depois E aí por conta disso Ele não se sente Mais uma pessoa Um tiflin comum Boa Tenta a história já Boa Scaring Não Maturity Aqui né Freco Sem freco Sem vitíligo Sem vitíligo Vamos ver Olha aí Sansão E E Não Você não mexe no tamanho No tamanho É só no Conan Conexar Eu dá Aqui é só Essas opções Deu Até fugiu Agora Na hora da responsa Esse jogo está Real Me deixando surdo Quem vai escolher A B C D Vamos lá D D D era o que estava Brasilian walks Justo Cadê o que está Body art Não Eyes Monique Yellow Porra Que vento da porra Sai voando De casa Aqui É Cor do oi Amarelo Assim né Dourado Então Branco Cinza Cinza Da hora Cinza Sem make up Cabelo Gostei Desse Cabelo Meio Geralt Carai Tem muito Cabelo Se foder Tá bom Assim Meio Geralt Tá ótimo É Mas o cabelo Dele Vai ser Meio Cinza Quando ele Perdeu a cor Do Cor dele Vermelha Pra roxo Assim Ele também Afetou a cor Dos olhos E do cabelo Dele E aí Ele é Atormentado Por isso Até hoje Vai fazer Luzes Na parada Luzes de Poxo Luzes Isso Que isso Não Achei que era Luzes Fechal Hair Por Por Vim É Mais ou menos Assim E aqui Tá bom Boa Horns Dependendo Do Chifre Ele não Vai poder Usar Chapéu Né Isso Também Atrapalha É mais fácil Pra usar Um chapéu Até pra usar Um boné Dependendo É que Cortaram Os chifres Dele Pensou Até por Na história Cortaram O chifre Dele Chifre De respeito Basta Que tem Na minha Testa Tá bom Draconic Bloodline Ah Olha Que legal Essas Escamas Vem da Draconic Bloodline Dele Tá mais Da hora Tá Brilhando Até É Galera Fica de olho A galera Tá doida Atrás Dentista É Mano É isso Foda-se Bora Senão a gente Não joga nunca Queria trocar a cor Dessa roupa Aqui Mas é isso Character Name E aí Galera Nome Do Personagem Olá No nosso Querido Amigo Chate Peto Que é um Name Thinker I need A name For A sorcerer Warlock Chifling Asmodeus Draconic Bloodline Red Boa Zé Bigorna Cláudio Pereira Não Dracorax Infirm Fang Não Give me Five Options Ignis Ignis Draconius Ignis Draconius Ignis Unigardian Chifling No Guardian A merda Sei lá E aí Onde que ele passou Por isso Ele passou Por isso Em Underdark Então ele tem Um amigo Drol É isso Não De Underdark Não Melhor ainda Ele vai ter Um amigo Do Ergar Ah Mas não pode Escolher A subclasse Que nome É Não Drol Sim Drol Maneiro Drol Veste do Ergar Veste do Ergar Cinematics Tracons A CIDADE NO BRASIL Acho que a rapaziada aí precisa de um band-aid Então os Mind Flayers saíram de Underdark e começaram a atacar as costas da espada Exatamente, é a Matrix Game of Thrones agora né Esse cara tem uma nave né mano Isso aqui Rogerinho é um pupurri a cultura pop Só faltou o Adam Sandler aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E morreu É, eu preciso de um SSD hoje Olha nós lá, como é que tá Vixi, saindo da câmara Acordou, desplugado da Matrix, vai aparecer o Morpheus agora Narradora como se fosse um mestre assim Aí galera, eu acho que em algum lugar aí agora vocês conseguem votar As opções aí Vamos testar esse aqui Segue não Então né, não sei Exclamação 1 Exclamação 1 E aí E aí E aí E aí E aí Options Twitch Integration, ok Enable Twitch Integration A rapaziada pode ver a porra toda aqui E votar Bom E Vamos aqui Tô nas minhas settings Twitch Connections